Mostrando isso aqui, porque ontem à tarde, o povo da escola de circo, lá da Saúde Fíntica, começou a reclamar e reclamar muito, porque abandonaram alguns postes lá, em especial um gigante, que estava complicando a vida de quem tinha que entrar ali na escola. É, estava bem no portão principal. E aí todo mundo passou a se perguntar de quem é o poste de luz? De quem é esse enorme poste que foi deixado aqui? A nossa equipe foi para o local, por quê? Porque, revoltados com a situação, sabe o que eles fizeram? Esses professores, funcionários, pais de alunos, eles fecharam uma das pistas da Saúde Fíntica. Ontem à tarde, em plena segunda-feira, trancaram. Ninguém passava por aquele ponto da Saúde, já mais no finalzinho ali, né? Já lá para os lados do Aquiles Steng, pertinho da biblioteca ali, do centro comunitário. Vamos acompanhar essa reportagem com a nossa Daiane Enns? E aí, gente, você acha isso absurdo? Pior é que o poste parece que não é de ninguém. É, ontem à noite a Coppel falou que não era dela, a Cercontel e a Iluminação falou que não era dela, a Prefeitura disse que ia apurar. Como é que é? Tem informação nova da Prefeitura? Bom, eu vou ver a reportagem então e na sequência a gente falar disso. Enche a tela. Região Norte da cidade de Londrina, Avenida Saúl Euquim, já a mais movimentada aqui na região. Nós estamos bem em frente ao Centro Cultural Olupercio Lupe e você viu ali, né? Um baita de um poste. A gente pode precisar aí, certamente, mais de 20 metros, viu? A gente está bem em frente à escola de circo aqui da região Norte da cidade, onde muitas crianças, inclusive, estão fazendo ali as suas aulas, os seus malabares. Isso é um trabalho extremamente importante aqui para a comunidade. Só que desde quinta-feira, os dirigentes, os coordenadores aqui da escola de circo, eles ficaram com esse problema enorme, gente. Justamente, aquele poste que vocês viram, vocês acabaram de ver, ele estava, sabe onde? O Paulo, que é um dos coordenadores, vai mostrar aqui para a gente. Com a ajuda desse senhor aqui, tudo bom, senhor? Ajuda aqui, ó. Vamos lá. Ah, nem precisou. Obrigada, viu? Mas olha só, a profundidade disso. Aquele poste, gente, ele estava exatamente aqui nesse local. E na semana passada, segundo o pessoal aqui, pessoal da Cercontel Iluminação e também da Prefeitura, eles vieram para cá e fizeram a retirada, provavelmente até mesmo com uma serra elétrica, né? O corte desse poste. E foi colocado onde, Paulo? A gente fica um pouquinho chateado aí com o poder público, de certa forma, porque eles tiraram o poste, que tinha uma antiga iluminação aqui, e colocaram atravessado aqui no nosso portão, onde limitava a entrada das crianças e dos adolescentes que fazem aulas aqui na escola de circo. Um problema levando risco para as crianças, e outra caiu sobre a cerca elétrica, fiação telefônica, estourou tudo, aí eles pegaram e saíram e deixaram aqui atravessado. E a gente não consegue abrir os portões, não conseguia abrir os portões para entrar com equipamentos, com os materiais, e nem o acesso das crianças e dos adolescentes, oferecendo um risco para todas essas crianças. Então, para a gente oferecer uma maior segurança para essas crianças e esses adolescentes que fazem atividades aqui na escola, a gente reuniu com pais e mães moradores aqui da comunidade, e a gente fez um mutirão, pegamos todo mundo aí esse poste, e tiramos na mão, literalmente, e colocamos ele atravessado na Saúl Quinde, para ver se dessa forma o poder público vem retirar e fazer o trabalho que deveria ter feito a semana passada. Foram inúmeros pedidos de retirada e até agora nada. Várias vezes, inclusive nós ligamos no 0800 da Sercontel, ligamos na Prefeitura, na Sercontel e Iluminação, eles falaram que isso não faz parte deles, para tirar esse poste. Na Prefeitura também, a gente entrou em contato com a Secretaria de Obras, falaram que ia vir e até agora está aí. E foi uma forma de manifestação que a gente resolveu fazer isso, para, de certa forma, ser visto. Porque, se não, a gente vai esperar até quando com esse poste, oferecendo risco aqui para a entrada e a saída dessas crianças. Ninguém falou nada, perguntou nada, se poderia ou não. Eles vieram com um caminhão, usaram um maçarico para cortar, cortaram. Na hora do almoço isso. Cortaram, um caminhão MUNC tirou e eles deixaram atravessado ali. Porque eles não cortaram em dois isso aí, colocaram em cima do caminhão e já levaram para um espaço adequado. É isso que eu fico me questionando. Então, ontem, na hora que a gente mostrou essa história no nosso Cidade Alerta Londrina, bem no comecinho do programa 6 da tarde, a Cercontel Iluminação foi procurada pela nossa equipe e disse, olha, esse poste não é nosso. Fomos atrás, então, da Copel. E a Copel disse, esse poste também não é nosso. Falei assim, mas de quem é esse poste, né? De quem é esse poste? Exatamente. E aí a gente foi atrás da Prefeitura. Informação da Prefeitura ontem, pouco antes das 6 da tarde. Vamos apurar, mas também não sabemos de quem é esse poste. Xiii! Aí ontem, depois que acabou o programa, eles continuaram apurando. E a informação que chegou é a seguinte, de acordo com o secretário de obras, João Versosa, secretário de obras aqui de Londrina, o poste era a Prefeitura. Ele disse que o poste foi retirado na quinta-feira passada, que não foi levado embora porque o caminhão adequado para o transporte estava quebrado. E a previsão é retirar o poste ainda hoje, está nessa terça-feira. O secretário disse ainda porque o poste foi removido de lá, porque a iluminação da avenida foi deslocada para o canteiro central. E aí, ali na Saúl Eukinde, tá? Esse super poste deixou de ter utilidade, mas...